Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Alex Mota, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, da cidade aparecida de Goiânia. O vídeo de hoje, conforme o nosso roteiro básico, será baixar e instalar o ArcGIS Pro grátis por um ano. O primeiro passo é Become Member ArcGIS, copie, vá no Google, cole, escolha Become Member Learning ArcGIS Online, entre com o seu nome, seu primeiro nome, Alex, segundo né, o seu e-mail, aceita, aceita, manda continuar. Muito bem, você vai receber esse e-mail da ArcGIS Notifications, você vai clicar nesse primeiro link, ok? Esse primeiro link, o meu já está criado, esse primeiro link você vai ser redirecionado para uma lei com essa característica, então você coloca sua biografia, coloca se é privado ou organização pública, né? Próximo passo, então, edite o seu perfil, então eu fui aqui na sua conta, eu troquei a foto, tá? Coloquei aqui em View Profile, coloquei uma foto, que é do canal, My Settings, e aí eu editei aqui, Start Page, eu, opa, desculpe, Language Update, eu coloquei o português do Brasil, Save, ok? Muito simples, faça todo esse procedimento, vá então em Licenças, aqui olha, ArcGIS Pro, você baixa então versão em português, na verdade eu vou baixar uma versão em inglês, eu prefiro trabalhar com ArcGIS em inglês, porque a maioria dos documentos, a ajuda é toda em inglês, então facilita, mas você pode colocar em português, então eu vou baixar, ele vai instalar, isso depende um pouco da sua, ele vai baixar, aqui você vai mostrar na pasta, e vai instalar, botão direito, executar como administrador, então eu vou lá, Next, normal, como se instala, Então, está instalando ainda, está recomendado, existe, ah, ok, então eu vou aqui em Painel de Controle, Ativar, Desativar, Recursos do Windows, ok? Ele vai então aqui mostrar todas as funcionalidades de ativar ou desativar, Eu vou aqui então em Mais, olha, marcar todos, ok, são necessários, vou minimizar, Next, voltar aqui, eu vou aceitar, né? Eu sugiro aqui todos os usuários, tá? Não apenas instalar, instalar, bem, esse aqui é outro processo que demora, porque o programa é um programa grande, tá? Finish, é um programa pesado, né? Todos que utilizamos sabemos disso, Agora, você vai entrar com a sua senha, né? A sua... Ok, essa é a nova cara então, bons estudos a todos e a todas, muito obrigado, compartilha esse vídeo, recomendo o nosso trabalho, bom início de semana. E aí E aí